Fala galera, Popó aqui falando, Esportes Blues, tetracampeão mundial de boxe hoje, vou aqui bater um papo com vocês, vamos nessa. Na verdade eu não mudei de ideia não, a ideia já estava em ter aceitado o desafio dele, só que é o seguinte, o Vitor pesa muito mais do que eu, meu peso normal é 75 quilos, o peso do Vitor é 90, e aí eu fiz um acordo com ele para ele baixar para 80 quilos, ele falou que não consegue, que ele só consegue baixar para 88, 89, e eu fiz outro acordo com ele para ele baixar para 85, então na verdade nem eu e nem ele, mas já tem outro adversário engatilhado que provavelmente a gente vai descartar Vitor, luto com o que eu quero, não tenho obrigação de mostrar mais nada para ninguém, essa luta com o Vitor é uma luta que eu que tenho que querer, não é o público que gosta de boxe, não é televisão, nada disso, na verdade eu que tenho que querer, eu aceito o que eu quero, faço o que eu quero, hoje em dia eu não sou mais campeão mundial para ser desafiado pelo primeiro do ranking, se obrigatoriamente lutar, se não eu perdi o título mundial, hoje em dia há condições que eu estou, dá para eu escolher o meu adversário, aonde eu quero lutar, com quem eu quero lutar, entendeu, a gente fazendo essas lutas aí, como eu fiz contra o Whindersson Nunes, que é uma luta de alto entretenimento, de redes sociais, né, a gente levou o boxe para o mundo digital, que aqui no Brasil ainda não está. O outro adversário engatilhado é o Laena Barrios, é um argentino que eu lutei, eleito pela Organização Mundial de Boxe, a luta do ano, em 2003, o round do ano, também, que foi um round, assim, dramático, que eu caí, levantei e nocautei no penúltimo round, esse cara levou essa luta por coração e até hoje pede revanche, nesse 2003, há 21 anos atrás, até hoje ele quer revanche, eu acho que vai ser uma oportunidade boa, e Brasil e Argentina sempre teve rivalidade boa. Não, porque, na verdade, Bambam não apanhou como eu queria bater, né, Bambam, ele se afrouxou mais do que ele poderia ter apanhado mais, se fosse realmente um lutador de boxe, por tudo que ele falou, por tudo que ele fez, só saia dali morto de marca, entendeu, e ele não, ele tomou uma porradinha, né, a primeira não, a primeira, ele caiu mesmo, a segunda nem apanhou direito, se jogou, ficou olhando pra trás, como se fosse assim, ah, vou ficar aqui, não vou levantar mais, e depois ele mesmo fala na entrevista, que a primeira porrada que ele tomou, ganhou não sei quanto, a segunda ele viu que não ia dar mais pra ele, que não quis levantar, infelizmente foi isso, ele ficou com medo, né. Não, eu sempre tive, até hoje eu tenho, acho que é coisa da cabeça dele mesmo, acho que são palavras pra querer se aparecer, Bambam fez isso e deu certo, ele tá querendo fazer a mesma coisa, entendeu, então, nunca fui fanfarrão, nunca fui falar estranho, nada disso, sempre falei o que eu acho que eu devo falar, né, nunca agredi ninguém, nem mídia, nunca ofendi ninguém, sempre fiz meus desafios de boxe, a única pessoa que desafiei no boxe aqui no Brasil foi José Aldo, infelizmente essa luta não aconteceu, né, Vitor Belfort, ele fez um desafio umas 7, 8 anos atrás, fez cartaz em inglês, em português, tentou vender lá fora, mas a galera não gosta dele no mundo da luta, entendeu, ele não conseguiu vender, essa luta me deu. Não, acho que com Aldo não, acho que ele tem outros planos também, acho que o sonho dele é lutar contra meu éder pra querer ganhar uma grana boa, tudo, mesmo sem condições de ganhar, mas ele procura isso, tudo, né, ele já vem tentando fazer negociações há algum tempo já, eu acho que essa luta não vai acontecer, ele falou do meu éder, mas acho que também comigo e ele aqui, acho que ele não vai não, até porque ele não é do boxe, né, ele já viu os caras que ele vem lutando, que era pra ele nocautear, ele não consegue nocautear, ele lutou com um cara que tinha não sei quantos anos sem lutar, ainda vinha de 3 derrotas e não conseguiu nocautear, né, então, o cara quando não é do boxe, pra entrar no boxe, é difícil, você vê os caras que vão lutar comigo, que nunca treinou boxe, começa a treinar boxe, tudo, não é de aeroporto, eu tenho 33 anos de boxe, até hoje tô aprendendo, imagina os caras que querem fazer 4, 5 minutos. Ah, esse cara, o cara é chato, arrogante, o cara maluco, parece que ele tomou esses morrinhos, parece que ficou mais doido ainda, até hoje ainda fala um monte de merda, um monte de besteira, tudo, mesmo, minha relação é a mesma, não mudou nada. É, a gente ainda tem essa conversa ainda, né, pro final do ano, era pra ser, na verdade, em setembro, aí pintou o Mike Tyson, ele vai lutar agora com o Tyson, em julho, mas essa luta a gente já tava programando já, aí a gente parou essa negociação, porque pintou a negociação, ele, Tyson, pra ele era mais interessante, eu também com ele faria a mesma coisa. Não sei, eu faço 49 anos agora, em setembro, dia 21, eu acho que mais uma ou duas seriam minhas últimas lutas, até porque saco que é saco, ele tem prazo e validade, apanhando, imagina em cabeça. Atleta de alto rendimento, ele sofre muito, e vai ter um dia que eu vou ter que parar e só viver do que o boxe esporte. A ideia surgiu o seguinte, o Whindersson foi desafiando o Jack e o Logan Paul, lá nos Estados Unidos, em uma dessas postagens dele, eu vi nas redes sociais, falei, ah, vamos lutar nós dois, te dou um tapa. Isso não é brincadeira, porque eu sou fã dele, né? Ele falou, bora, vamos esquematizar aí, é um sonho pra mim, lutar com você, já que lá nos Estados Unidos não me responde. E a gente tinha armado pra fazer, acho que em Boitu, vai, Boitu, vai, queria fazer lá, depois queria fazer também no sertão de Piauí, tudo, lá no sertão. Aí veio a Fight Music Show, essa empresa, fazendo a proposta pra gente lutar, que eles fariam toda a estrutura, tudo. A gente lutou dia 29 de janeiro, em Camboriú, e foi um sucesso, assim, estouro total de mídias sociais. Há quem viu como banalização porque não gosta de boxe, não gosta de esporte, não é esportista. Quem ama o esporte, que gosta, até hoje me cumprimenta e fala, a melhor coisa que você fez foi resgatar o esporte, foi colocar essa juventude, essa galera da era digital, até porque eu era super conhecido quando existia, assim, televisão, todo mundo via. Eu passava na rua, os pais falavam, filho, o Popó Ali, né, nosso campeão, tudo, que foi uma galera abaixo de 19, 20 anos. Hoje em dia eu passo na rua, pai, o Popó Ali, nosso campeão, lutou contra o Edson Nunes, lutou contra o Bombam, tudo isso. Então tem uma juventude. Acho que hoje em dia 50%, 60% da galerinha que tira foto tudo e vem falar comigo é criança. Eu sou do boxe, né? Eu não vim de outra modalidade. Sempre fiz boxe, desde os 12 anos. Ele já lutou boxe, sim, lutou lá em Salvador. A última luta dele foi contra o Evander Holyfield. Ele é bom de boxe, é canhoto, tudo, né, mas a gente treinado, preparado, focado, a gente faz a diferença. Não, não quero dar moral. Quem dá moral, o cocô é penico. Então, deixa quieto.